Olá, seja muito bem-vindo ao Igreja Unasco em Destaque. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. Chegamos ao fim da nossa semana de reavivamento, buscando o primeiro reino. Mas não se preocupe, se você perdeu um dos dias incríveis dessa celebração, pode conferir no nosso canal do YouTube. Todas as mensagens estão lá para que você assista e compartilhe com outros amigos. A caravana de esperança para os instrutores bíblicos acontece neste sábado, às 15h, no Auditório da Faculdade. Garanta sua participação preenchendo todas as informações no link igrejonasp.org.br através de nós e faça parte desse momento especial de louvores, mensagens e outras surpresas. O projeto Ame Mais, novo formato para o projeto que você já conhecia, o Recolta, está em processo. Contribua com suas doações e ajude a quem precisa. Não esqueça de compartilhar o link igrejonasp.org.br para que outras pessoas também possam participar. Doe hoje, doe agora e Ame Mais. Os cultos presenciais estão de volta. Para a nossa querida comunidade, esse encontro começa às 8h30 da manhã e é indispensável que você emita seu ingresso por meio do link igrejonasp.org.br ingresso. Traga toda a sua alegria e lembre dos cuidados que precisamos ter para a proteção da nossa família. Para os alunos internos, o culto começa às 10h45 e não há necessidade da emissão de ingressos. A live deste sábado vai ser um congresso organizado pelo NIF. O seminário vai aprofundar a discussão sobre a pedagogia adventista em tempos de crise. Comece às 14h30, se atente ao horário e faça sua inscrição em igrejonasp.org.br Se fé a 2021, acompanhe as palestras dos professores Adriane Mille e Rodrigo Silva, além de outros convidados especiais. Neste domingo, teremos a primeira mensagem da série João e os Sete Sinais, com o tema A Palavra. O pastor Cláudio Amar Nascimento conduz essa reflexão a partir das 19h30 no YouTube da Igreja. Nesta quarta-feira, retomamos o estudo do livro Caminho a Cristo, às 19h30, com os pastores da Igreja Elias Brenha, Hernani Júnior e Cláudio Amar Nascimento, desta vez sobre o capítulo 6. Deixe nos comentários seu pedido de oração e a transmissão será feita no canal do YouTube da Igreja. Você que nos acompanha sabe bem que a Igreja Unaspe toda semana lança vídeos com mensagens de esperança e salvação. Todas as quintas você aprende sobre suas emoções no Chá e Terapia. Aproveite para enviar esses vídeos para outras pessoas. Essas foram as informações deste final de semana. Até o próximo Igreja Unaspe em Destaque. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto